Chefona, é o seguinte, é nóis aqui ó, a molecada, tá o Gil, ele também, dá um salve, Gil! O Gil é o rei da rabiola, cara, mas ele falou, ó, não anunciou no canal que se eu vender muita rabiola, eu não dou conta. Nós vamos erguer aqui, aqui é parceiro, aqui é amigo nosso, mas lá embaixo não, entendeu, Chefona? Lá é outro bairro, é outros caras e tal, então nós vamos tentar pegar lá embaixo e tal, talvez um relo ou outro role aqui porque ergue aqui de trás também, entendeu, Chefa? E no pastão também, então ergue, galera, em todo lugar. Então antes de começar o relo, galerinha, sabadão dia 6 vai ter um festival aqui na minha cidade, tá festivalzinho sempre, não esperem um mega evento, vai ser no Lago Tucuruvinho, Moro Mano Paraná, certo, Chefa? Certo. Vamos pro relo? Vamos. Então vamos que vamos. Porque a minha que eu gosto, a simples, aquela uma. E aí? Oi! Olha lá a dica, caindo. Ô tá, pega lá! Larga a linha, vai, larga! Pô, minha pipa rasgou, olha lá, Chefona. Boiou! Corta assim, corta assim. Ô, Chefona, vem comigo. Nem a pipa, nem a pipa aguentou a abraçada. Larga a linha comigo, rapaz, tá maluco? Vou botar outra, que essa aí rasgou, porque ela tinha umas gotinhas molhadas, que choveu, né? Antes da gente chegar, tava chovendo, aí acabou molhando. Mas vai dar bom, o céu tá limpo, cara, tá bonzinho. Ai, vida dura. O véu tá fracu. Aí, Chefona, rasgou mesmo, ó. Fui lá pegar, que tava na linha ainda. Vou botar outra igualzinha. É, mas aqui é mais gostoso. Mas no último parte lá, não tem, não. Eu quero apoiar, ó. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?